Esse vídeo é um vídeo que promove uma frase, digo não, logo existo. E por que que eu acho isso importante? Porque um fenômeno que é interessante no Brasil é que muitas famílias vieram do campo, que não dava mais para sobreviver lá. E vieram com famílias muito numerosas, 10 filhos, 12 filhos, o que fazia sentido no campo, mas que na cidade se tornaram bocas para comer. Então, como os pais fizeram? De alguma forma, os pais ou foram trabalhar com mecânicos, alguma coisa que eles sabiam, ou abriram pensões, né? Na colônia japonesa é comum, né? Tenha 10 filhos e mais 15 pensionistas em casa. Não importa, mas o que eles precisavam dos filhos? Que fossem na escola, sim, mas que fossem muito bonzinhos. Pelo menos pelo número de filhos e pela atividade que os pais tinham que fazer, trabalhando incansavelmente o pai e a mãe, eles precisavam que os filhos fossem bonzinhos e, assim, era um rigor muito grande. Não havia lugar para o desejo, não havia lugar para a travessura, que é uma coisa importante na infância, que é a criança dizer não. Então, essas crianças, no afã de colaborar, na vontade e vendo o sacrifício dos pais, essas crianças crescem segurando essa vitalidade que vem com o não. E são obedientes e são colaborativas. E quando elas se tornam adultas, apesar de ter estudado, o que elas notam em si mesmas? Uma certa dificuldade de progredir. Porque para progredir e para se sentir vitalizado e deixando uma marca no mundo, você precisa, de alguma forma, rouper alguma barreira, inovar, criar, dizer não para alguma coisa. Isso faz parte ou do empreendedorismo ou das carreiras dentro de uma empresa ou dos autônomos. Você tem que criar algo e você tem que ter coragem para perseverar e confiança para dizer não para alguma coisa. E é aí que a gente encontra muitas pessoas que se sentem estagnadas ou no relacionamento, porque isso acontece também no relacionamento, uma subserviência exagerada que deixa a pessoa, ao mesmo tempo, frustrada e, ao mesmo tempo, infeliz. E tem chance de mudar isso? Sim, existe a chance de mudar isso. Existe a possibilidade de um processo em que você aprende a confiar no teu não e aprende a ter coragem e a ousar o teu não, mesmo que você não tenha tido isso no processo maturacional. E é bem bacana o que a gente vê. De repente, a pessoa diz, digo não, logo existo. E ela se sente vitalizada. E os benefícios disso são muitos, porque ela vai conseguir chegar na vocação dela, romper com algumas coisas que aconteceram na vida dela, que às vezes ela teve que trabalhar em algo que ela não gostava para sobreviver. Então, ela vai ter a chance de ter uma segunda chance e chegar perto do que ela quer. No relacionamento, no trabalho e se sentir progredindo. Então, hoje era isso que eu queria te falar. E eu vou aprofundar isso. No meu canal do YouTube também tem vídeos. Você pode ver lá e escreva sobre os temas que você gostaria que eu falasse. Eu vou procurar desenvolver com vocês. E diga o que vocês acham, a experiência de vocês, para enriquecer o nosso diálogo. Obrigada. 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 Obrigada.